Município de Pedro do Rosário, minha gente, olha aí, ó. E a radiola tá sendo carregada agora. A festa dos pais foi um sucesso, meu irmão. Lembrando que próximo da gente tinha Império Musical, tinha Freedom FM, tinha Dialife Prime, Mega Brisa do Som. Meu irmão, e tinha gente até dizendo, ah, não vai dar nada, não sei o quê. Cara, Império do Som é uma radiola que tem um trabalho já prestado, é uma radiola que tem um trabalho feito. E vou mostrar pra você bem aqui um pouco, porque as outras caixas vaziam, mas estão guardadas aqui, ó. Mas olha só aqui, ó, olha como é que tá aqui, ó. Olha aí, ó, ó, seca. Aqui não é cheio, não, ó. Viu? Aqui são as caixas secas, parte. São cinco em cada fileira. Aqui tem 80 caixas, tem mais alguma aqui dentro. Beleza? E a festa foi um sucesso, a festa foi um sucesso. Vou conseguir agora entrevista com o dono do evento. Pra vocês ouvirem, né? Na boca de quem realmente organizou.